A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Alfredo Borges Eu tinha 6 de maio de 1954 um povoado no Capixá um povoado foi na São Domingos em São Santos e meu primeiro serviço foi com bela, com bela o sinal pegando muita barra pesada estrada ruim na época do grande residente de Vargas então eu estava vendo o serviço com muita dificuldade meu primeiro acampamento foi em São Domingos como é que falei depois foi em Nova Veneza com muitas expedições e lá mudamos pra Bahia o segundo acampamento foi em Poções que foi um barra pesado como pode dizer tinha que estar lá com serviço de rádio na estrada pedia pedia dinheiro que não dava pra trocar como se diz a mudança muitos carros vendendo gasolina etc e sei que a vida foi dura daí tocamos sete anos depois em 55 sete anos dentro da Bahia em Salvador gastamos porrada de dias para fazer essa mudança da Bahia porque como eu estou dizendo não tinha estrada não tinha nada e depois mudamos aqui para a Força da Vespa apoiamos o Dr. Honório Zer que veio na Gessa 7 em 1956 em 57 fizeram a mudança e de maneira que nossa vida foi muito sacrificada cansamos de passar dois, três dias na estrada para trocar um patinado que não tinha patinado só existia como se diz as vezes banco no Brasil é uma cidade muito grande as vezes a gente tinha que passar três, quatro dias sofrendo sem sem trocar o serviço ou trocando uma marca em todas as dificuldades e assim levou a vida até chegar lá no que chegava apresentei no princípio em 86 e resumindo através do que eles é uma boa camisa hahaha